Tá, e aí pra acabar, você vem em Finish, dá o seu nome, e agora seleciona HD, escolhe qual que vai ser, é, tanto faz isso aqui, e exporta. Agora, Fê, talvez demore dependendo da sua internet, tá? A minha internet aqui é rápida, eu acho que vai ser, vai fazer isso bem veloz. Mas, assim, entre 15 e meia hora, tá? Dependendo da sua internet, se for uma internet aí de 10 Mega, vai demorar uma meia hora aí, tá? O meu vai ser rapidinho, eu acho. Vitão, você tá aí? Salve, ó, isso aqui que eu tô fazendo, eu vou dar pra você e pro Luciano, que é exatamente a parte final da recuperação, que é vocês editarem no e-vídeo, então tem toda a letra aqui do que vocês têm que fazer bem rápido, fala aí, né, Fê? É bem simples, né? Título, música e crédito, tá? Aí, Fê... Tá, aí, Fê, quando chegar aqui, deve aparecer um sinal de download que você faz. Se não aparecer, você clica no link, que ele vai te levar pra essa página aqui, que deve ter o sinal de download aqui. Se não tiver o sinal de download aqui, você dá play, e clica com os dois dedos ao botão direito do mouse e põe salvar como, aí é importante, tá? Troca esse HTML aqui, ó, que tá aparecendo, apaga ele e põe MP4, tá? Que é um formato de vídeo. E salva. Esse vídeo é o vídeo que você vai vir aqui na recuperação e vai inserir. Você sabe inserir, né, trabalho ou não? Você vem aqui na tarefa, né, e põe adicionar ou criar, arquivo, e aí você vai achar em upload o vídeo que você acabou de salvar. O meu eu não sei onde eu salvei, droga. Bem, fingi que é esse aqui. E pronto. Aí a recuperação tá finalizada. Tudo bem? Tudo bem.